Jando, eu vou já, que eu tava filmando, já terminei de ver, mas agora começou o órgão, né? Eu vou fazer o filme, legal. Você está filmando? Estou filmando. Vi tudo que eu queria. Tem uma cripta lá embaixo, sabe? Que tem Maria Antonieta e o Luís 17. E o coração do filho dele, do Luís 17. Encontraram. Só o coração? Só o coração. E depois fizeram uma pesquisa através do DNA. Eu até tinha lido essa história. E é dele. Você encontraram o coração onde? Não sei, fizeram uma pesquisa porque ele morreu criança. O coração pequenininho. Aí eu vou até pesquisar depois. Foi, ele morreu criança. Mas encontraram. Tem vira pedra, né? O coração. Tem lá o coração dele. Tem assim, coração de Luís. Luís 17. Jana, eu já vou sair. O Basílico é belíssimo. O Basílico é belíssimo. Eu já vou sair. Eu já vou sair. É일o?